Olá, seja bem-vindo a mais um Saber Direito Profissão que começa agora. O curso que a gente acompanhou durante esta semana foi sobre teoria do crime e crimes sexuais. Aprendemos sobre o direito penal contemporâneo, princípios constitucionais penais, hermenêutica, jurídico penal e muito mais. Quem deu essas aulas foi o professor Victor Minervino, que eu recebo agora para um bate-papo. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Saber Direito Profissão. Eu que agradeço pelo convite da produção. Para mim é uma alegria imensa estar aqui respondendo e tentando auxiliar jovens que, por exemplo, nos mandaram perguntas. Vamos falar sobre isso, né, professor? Mas antes a gente precisa saber como é que foi a sua entrada nesse mundo jurídico. O que é que despertou o seu interesse? Foi a influência da família? Foi o cinema? Enfim, foi um amigo? Conta para a gente. Dari, desde pequeno eu assistia a filmes e observava o papel do advogado no decorrer das filmagens, enfim, no decorrer das tramas. Mais do que isso eu tive uma influência muito positiva, tenho até hoje, de alguns familiares que são do mundo jurídico. Minha mãe mesmo, meu tio-avô, alguns primos. Então, não raro, no decorrer dos encontros familiares, temas jurídicos eram discutidos. E eu, criança ou adolescente, escutava aquilo e ficava curioso para entender alguns termos do chamado juridiquês. Bem como gostaria, começou a nascer em mim, o interesse de poder participar da conversa, poder debater, ouvir debates ali do mais alto nível até hoje. Eu fico ali quieto, escutando e vendo as conversas sobre constituição, sobre processo eleitoral, democracia e outros vários temas que surgem. Então, a influência de filmes, alguns seriados e a influência da família são, acho que, as palavras-chave que me chamaram a atenção para este universo. Acho que mais do que um mundo, é um universo jurídico. O que é que mais chamava a sua atenção quando assistia a uma série ou a um filme? Era a oratória desses personagens? Era a busca pelas provas? Enfim, o envolvimento com uma causa? Eu queria que o senhor falasse sobre isso também. Em relação aos filmes e seriados, eu ficava impressionado com dois fatores, que inclusive me auxiliaram até na escolha profissional. O primeiro deles diz respeito à coragem. Eu via, era retratado num episódio, era retratado em um filme, a coragem que o advogado, no caso, tinha que ter para, enfrentando preconceitos, enfrentando muitas vezes notícias ruins em face do seu cliente, enfrentando até mesmo problemas pessoais, como que esse profissional conseguia se portar com energia, com comprometimento à causa. Isso foi algo que chamou, sempre chamou a minha atenção nos filmes que vi. Porque, dependendo da história, você tem o magistrado, você tem o promotor, mas o advogado era aquele que me chamava a atenção. Em especial, como que ele lidava com conflitos internos, quando se brinca que diz, ah, o advogado acredita ou não na causa, isso é importante ou não. E eles, nos filmes, diante desse conflito interno, atuavam e sempre da melhor forma possível. Então, isso sempre me chamou a atenção, juntamente com a coragem que se tem que ter para ir em público, defender uma tese, apresentar argumentos, convencer pessoas. Acho que na era do diálogo, você ter a capacidade, você treinar para convencer pessoas é algo fantástico, algo fundamental e ajudar a sociedade a melhor caminhar, a evoluir. Então, a simpatia pelo direito penal já era algo até natural. Sim, na maioria dos filmes, se você pegar aqui rapidamente, a maioria dos advogados retratados é justamente de índole criminal. Você vê atuações no júri, seja em filmes norte-americanos, seja aqui no caso do Brasil, alguns casos que foram retratados. Então, a advocacia criminal sempre me chamou a atenção, foi algo que eu sempre vislumbrei como possível. Eu era um jovem, estava ali acabando o ensino médio, então eu não tinha noção ainda exata dos dobramentos da carreira, de todas as possibilidades, mas a advocacia, em especial a advocacia criminal, por conta desse caráter midiático, de aparecer em muitos filmes, esse teatro, esse jogo de cena que o advogado tem que ter. Então, foram os pontos, o julgo mais importante na hora, até mesmo de entrar na faculdade, decidir o curso que eu queria, quem eu queria ser quando crescesse, aquela velha pergunta. Você foi meio que já orientado, já na própria faculdade, já direcionou o seu estudo para essa área, professor? No início da faculdade, até por conta de grandes profissionais e professores que tive, aconteceu até um fenômeno interessante. Eu comecei a verificar que ser advogado era o que eu queria, de fato, confirmei essa parte. Agora, por ter profissionais de outras áreas, direito civil, direito empresarial, direito constitucional, eu comecei a ter uma certa dúvida sobre continuar ou não com aquele meu sonho de ser criminalista. Justamente pelo convívio com grandes profissionais de outras áreas. Então, assim, foi uma dúvida saudável dentro da advocacia. Então, essa dúvida que eu julgo saudável, aqui explico, porque, como eu tinha empatia por outras áreas também, eu pensei, vou estudar muito, absolutamente todas as áreas que eu tenho mais empatia, até para que, quando eu decida uma especialização, um mestrado, o que seja, eu esteja preparado e até para ver o fenômeno jurídico como um todo. Então, resumidamente, foi isso. A questão do mestrado, a sua opção na hora do mestrado, como é que o senhor definiu? No final do meu curso de graduação, é uma dúvida normal entre aqueles que estão se formando. Afinal, qual o caminho que eu sigo, que eu devo seguir? E eu fiz algumas provas na pós-graduação da Escola da Magistratura, na Escola do Ministério Público, na Escola Superior do Ministério Público, e fiz processos seletivos em alguns mestrados. E acabei logrando o êxito e pude parar para decidir, porque não seria academicamente viável eu, por exemplo, optar, ao mesmo tempo, por um mestrado e pela Escola Superior do Ministério Público, pelo ritmo de estudo que ambos exigem. E aí, a área acadêmica, até por ter pais que foram e são professores universitários, eu acabei decidindo por ingressar no mestrado, porque, além da titulação, que é importante na carreira de um profissional, mas no mestrado você aprofunda, você aperfeiçoa um desejo que era, no caso de ser também professor. Então, eu acabei optando, à época, pelo mestrado, saí do curso de graduação e fui direto, porque chama, né, direto, já emendei, não fiz uma pós-graduação, fui direto, graduação, mestrado. Qual foi o tema da sua dissertação? Na minha dissertação, eu abordei o conflito entre direitos fundamentais, a chamada ponderação de direitos fundamentais, tendo por escopo, tendo por especificação, até por conta do tamanho que essa tese poderia virar, se eu escolhesse todos ou muitos deles. Eu escolhi o direito à intimidade e a liberdade de expressão, narrando desde doutrina, no caso, Robert Alexey, Habermas, como também fazendo um paralelo, um panorama com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Um dos casos tratados, por exemplo, diz respeito à DI 4815, que tratou sobre a necessidade ou não de autorização para as chamadas bibliografias não autorizadas. Então, de maneira resumida, a minha tese, o meu objeto de trabalho no mestrado foi esse. O senhor também tem uma carreira como escritor. Quantos livros o senhor já lançou, professor? Atualmente, são seis livros. Eu escrevo desde a graduação. Recebi alguns convites. Então, desde a graduação, eu escrevo, somando todos, seis livros, fora aqueles em que participei, escrevendo artigos ou revistas, para as quais, melhor dizendo, mandei artigos. Então, acredito que em torno de uns 30 artigos, 35 artigos. A gente vai falar mais sobre isso também, porque o Pedro Bacchia Figueiredo, um estudante de São Paulo, tem uma pergunta justamente relacionada à sua produção de livros. Vamos acompanhar, então. Professor, em vista das obras que o senhor escreveu, como surgiu a oportunidade para a publicação do seu primeiro livro? Inicialmente, agradecendo ao Pedro pelo envio da pergunta, a minha jornada como escritor, vamos assim dizer, ela teve início na graduação, em que um determinado professor de direito falimentar, na época, ele tinha por... E aqui fica o meu abraço, o meu sincero e eterno agradecimento. Ele tinha um projeto de escrever um livro sobre crimes falimentares, crimes tratados na Lei nº 11.101, de 2005. Então, ele perguntou para alunos, no caso da minha sala e de outras turmas que ele tinha, aqueles que teriam interesse em ajudá-lo a escrever esse livro. Então, eu e mais duas alunas, à época, minhas contemporâneas de curso, acabamos escrevendo essa obra, essa obra que tinha por objetivo comentar justamente a parte da lei falimentar em relação aos crimes. Então, essa foi a minha primeira oportunidade para escrever, concedida por um, então, professor, hoje colega, tenho a satisfação de dizer que hoje é um colega de cátedra. Interessante, porque o senhor é um advogado criminalista e também escreve sobre outros temas, né? O que mais chamou a sua atenção, que inclusive resultou na produção de livros? Dentro dessa perspectiva, até enquanto conversávamos aqui, antes do programa, o segundo livro que escrevi foi um convite feito pelo meu pai, que é da área de auditoria ambiental, ele é auditor de anos, professor no Brasil inteiro, e ele me chamou para escrever sobre a lei que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos. No caso, seria um livro, né? Foi um livro que teve por escopo comentar toda a lei. Então, ele precisava de alguém que pudesse auxiliar quanto à visão jurídica da lei. Ele sabia, nem sabe muito a parte técnica, operacional, mas a parte jurídica, né? Eu acabei auxiliando. Então, foi uma experiência bacana, não só pelo tanto que aprendi sobre a lei, sobre a área, como também uma forma, né? De passar um bom período escrevendo junto com ele, tendo, né? Os desafios de escrever, a rotina, né? Ambos equilibrando, né? Rotina de estudo, rotina de trabalho com o projeto. Então, foi um aprendizado bem legal. Além desse livro, teve um, que lancei, inclusive, esse ano, sobre metodologia do ensino jurídico. Então, são os dois que eu, além, né? Eu destaco como fora do direito penal. Professor, a gente vai fazer uma pequena pausa e voltamos a conversar daqui a pouquinho. Combinado? Um rápido intervalo, saber direito e profissão volta daqui a pouco. Até já. Estamos de volta hoje, batendo um papo com o professor de Direito Penal, Victor Minervino. Agora, nesse segundo bloco, vamos falar sobre o mercado de trabalho para quem investe nesta área. O Direito Penal é um ramo do direito que estabelece e regula a punição dos crimes ou delitos através da imposição de determinadas penas, como a reclusão em estabelecimento prisional. O Direito Penal é uma área ampla que oferece vários caminhos profissionais. Quem se especializa nessa área pode atuar como advogado criminalista, defensor público, delegado e magistrado. A média salarial para início de carreira é de R$ 2.500. Professor, em um país com sérios problemas de segurança, com altos índices de criminalidade, o advogado que se especializa nessa área tem mais opções, né? Exatamente, Dari. Dentro da atual conjuntura do Estado Democrático de Direito, você tem um aumento anual da violência, você tem um aumento não só da violência, como de modalidade de crimes, um aperfeiçoamento contínuo da criminalidade. Isso tudo exige do profissional do Direito, seja juízes, sejam promotores, especificamente em relação aos advogados. Uma constante busca, um constante aperfeiçoamento das técnicas jurídicas, um mercado de trabalho cada vez mais plural, cada vez maior o número, essas espécies de crime. Então, acaba sendo um mercado que igualmente cresce no Brasil. Inclusive, nós temos uma pergunta de outra estudante, a Beatriz Figueiredo Levi, exatamente sobre isso. Vamos acompanhar agora, então. Eu gostaria de saber do professor Vitor quais são os maiores desafios na carreira de um advogado criminalista e quais são os conselhos que ele tem para dar para os jovens advogados que desejam trabalhar na área criminal. Beatriz, agradecendo a sua pergunta, creio que os maiores desafios de um advogado criminalista, bem como de todos os advogados, diz respeito àquelas dificuldades inerentes ao empreendedor, àquele que trabalha na iniciativa privada. Tributação, gerenciamento do escritório, captação de clientes. No caso aqui da advocacia criminal, a dificuldade natural que o processo criminal implementa, a questão muitas vezes da mídia, dado o caráter polêmico que alguns fatos podem existir, como lidar com isso, como tratar os clientes, como trabalhar os fatos para que eles sejam esclarecidos da melhor forma. Então, eu julgo isso como um apanhado de desafios, que o advogado criminal, aquele que acaba de se formar, bem como aqueles que já atuam há anos, possuem. Em relação a dicas para o jovem advogado, para a jovem advogada, a primeira dica que eu me coloco na posição de dar diz respeito ao aperfeiçoamento constante. Advogados, a partir do momento que adquirem a sua carteira da OAB, devem estudar muito mais do que estudaram na graduação, estudar de maneira contínua. Isso garante a profissionalização daquele que atua, no caso, na área penal. Buscar cursos, buscar formas de inserção no mercado de trabalho, a entrada no mercado acadêmico, acaba auxiliando, porque como professor te força a estudar, até para que você dê uma boa aula, uma aula atualizada para os seus alunos. buscar cursos, não na área, cursos de extensão na área do direito, mas também cursos em outras áreas, como, por exemplo, gerenciamento de pessoas, gerenciamento de escritórios, finanças pessoais, você que quer ser liberal, você que pretende abrir o seu escritório, construir o que a gente chama da sua bandeira. Então, é uma formação jurídica e também a preocupação com uma formação complementar que esse profissional deve ter para, aí sim, alcançar cada dia mais novos pontos, novos patamares neste mercado de trabalho que é tão disputado, que é o do direito, especificamente da advocacia criminal. No seu caso, quais foram aqueles episódios, assim, mais emblemáticos na sua carreira? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Em relação à minha carreira, tem alguns momentos em que você acaba tendo uma dimensão da sua atuação e da responsabilidade que carrega. Então, eu me recordo das primeiras vezes que alguns casos, alguns fatos em que eu estava trabalhando apareceram na mídia pela primeira vez. E aquilo me deu uma noção de que, poxa, olha a responsabilidade que eu tenho aqui. A sociedade e a mídia fazem um trabalho muito importante de divulgação, mas é você ter uma primeira concepção do seu trabalho sendo visto, acompanhado e fiscalizado por tantas pessoas. Um outro ponto emblemático na minha carreira, e aqui, mais para a área acadêmica, foram nos primeiros pedidos de autógrafo, ou primeiros pedidos de foto de pessoas que eu nem conhecia, me abordando em eventos, eventos nacionais ou internacionais, me abordando para pegar um autógrafo, para conversar comigo, para saber a minha opinião sobre carreira. E um terceiro ponto, na área acadêmica, a questão do carinho e da confiança que o professor tem em face dos alunos. O professor, ele é visto como alguém que inspira, que serve de exemplo. Então, isso me fez, me fez ser mais ponderado e me policiar muito mais, quando você passa a ter a noção de que jovens te veem como exemplo de algo que querem ser. Então, acho que são três momentos na área da advocacia, na área acadêmica como escritor e na área acadêmica como professor universitário. São três, é isso. Os seus alunos, eles são angustiados hoje com o cenário atual da advocacia, com as perspectivas para o futuro? Angustiado, não sei se seria a melhor forma, mas ansioso. Os alunos e alunas hoje em dia, dado o volume de informação que chega até eles, eles se mostram muito atentos àquilo que está ao redor. Então, existe uma preocupação natural, por exemplo, nesse processo eleitoral. Eles são curiosos, eles vão atrás da informação e, pela facilidade, eles acabam fazendo perguntas, muitas vezes, que não seriam nem da sua matéria e nem do momento da matéria, porque eles já têm o acesso muito rápido. E eles, naturalmente, vão pesquisando, vão estudando a sua matéria e outras e vão fazendo, vão tornando possível algo que a doutrina já fala há muito tempo. O próprio Supremo Tribunal Federal, em alguns julgados, já mencionou, que é justamente o diálogo entre os ramos do direito. Então, os alunos jovens, estudantes de direito, eles têm essa capacidade e é fenomenal para eles mesmos, porque fortalece a visão do fenômeno jurídico, bem como para os professores, que passam a ter uma perspectiva mais ampla, mais completa do que está acontecendo e, pelo menos, fechar o seguinte raciocínio. Ora, em qual perspectiva essa minha parte aqui influencia no todo? Então, é algo que tem me chamado positivamente muita atenção nos novos estudantes. para quem é um advogado criminalista, por exemplo? Não pode ter medo? Daria, essa é uma pergunta importante. Eu acho que o medo, ele faz parte da vida. Você não sentir medo, na verdade, é um sinal preocupante. Eu acho que a principal roupagem é como lidar com o medo. Como lidar com o medo e receio de, por exemplo, frequentar o sistema penitenciário para visitar um cliente. como lidar com o medo, que, às vezes, é natural. Você vê tanta notícia ruim, tanta catástrofe acontecendo. Então, assim, a questão é como o advogado, ele se mantém equilibrado diante do sentimento que vai aparecer. É ele não tentar evitar esse sentimento que acontece. O frio na barriga, agora mesmo, é que eu estou com o frio na barriga. Quando eu entro em sala, eu posso dar aula durante anos. O frio na barriga. Durante uma ostentação oral, o frio na barriga bate. O medo, né, de não ser ouvido, o medo de qualquer problema. Enfim. Mas a questão que o advogado criminal em especial tem que ter é como lidar com esse sentimento ruim que aparece. Você pode ceder a esse medo ou você pode, simplesmente, lidar de uma boa forma. O senhor já se deparou com situações assim, devido a um processo em que o senhor estava atuando? Sim, sim. Algumas... Foi ameaçado já, professor? Ameaçado? Não, ameaçado explicitamente não. Mas já passei por situações constrangedoras. Por exemplo, estou reunido com o meu cliente, ouvindo ele, esse meu cliente, dentro do sistema penitenciário, até que começa a ter um início de motim ao meu lado. Em que os agentes precisaram agir, colocaram spray de pimenta, seguiram todo o protocolo necessário. E eu ali do lado. Então, assim, são situações que você realmente lida com o medo. A primeira coisa que você pensa é minha integridade física, minha integridade psicológica, a integridade do meu cliente que nada tem a ver com o que está acontecendo ao lado, literalmente ao lado. A questão de inalar spray de pimenta, acontece. Acabou acontecendo. Então, são incômodos e, ao mesmo tempo, você tem que manter a calma. Não só para que o seu cliente fique calmo, como para que a situação seja resolvida da melhor forma possível. Se o advogado, nesse cenário, nesse exemplo que dei, aqui temos uma efetivação daquela frase, o advogado, a advocacia, é função essencial, a justiça, a sociedade. Sim, se o advogado não tiver serenidade para resolver esse tipo de contenda, as coisas só vão tornar mais e mais conflituosas. Então, você tem que ter frieza para resolver uma situação, um problema que está diante de você e que aparece. Não estava absolutamente previsto. Nem eu, nem o cliente, no caso, contribuímos para isso. Ao contrário, estávamos simplesmente ali. Então, esse é o papel do advogado criminal. Ele desenvolver essa capacidade com o tempo, claro. As suas aulas foram sobre a teoria do crime, sobre crimes sexuais e o Brasil é um país onde uma mulher é estuprada a cada 10 minutos, segundo as estatísticas mais recentes. Como é que o senhor avalia essa situação? A situação, Darié, caótica. Se compararmos o número de crimes praticados aqui no Brasil com outros países, você mesmo bem destacou a cada 10 minutos um estupro ocorrer. Na Índia, é a cada 22 minutos e é um país que também tem problemas sérios com isso. Pois é. Então, assim, comparativamente a um país que é pior, que seria pior economicamente, por exemplo, ele tem um índice mais favorável do que o Brasil. Exato. Então, é algo que a gente deve pensar e aqui além da questão jurídica, formulação de leis ou não formulação de leis, mas as instituições, leia-se, os poderes constituídos no Estado Democrático de Direito, mas também a sociedade deve se preocupar com aspectos culturais. Enquanto aspectos culturais, sociais, não forem alterados, não forem aprimorados, infelizmente, esses dados tendem a se repetir. Por mais que tenhamos um milhão de normas, um milhão de crimes, resolveu depois em tipos de crimes sexuais, até mesmo durante o curso que ministrei, existe a questão da revitimização nesse tipo de crime, que é quando a vítima sofre o primeiro constrangimento, é estuprada, por exemplo, e depois tem que falar sobre isso na delegacia, depois tem que falar sobre isso perante um juiz, perante um promotor, perante um advogado de defesa. Então, a gente tem que ter um cuidado com a vítima e principalmente no sentido de evitar essas condutas, educando e assim sucessivamente. Professor, eu queria agradecer pelo seu tempo, pelas histórias que o senhor contou, pelas dicas, pelas observações. Muito obrigado pela sua participação aqui no Saber Direito e Profissão. Eu que agradeço, daria uma honra poder participar aqui. Conte comigo. Ok. A gente fica por aqui, mas você pode continuar com a TV Justiça na internet, pelo nosso site ou no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho